Aleta, desperta, ainda cabe sonhar Aleta, desperta, ainda cabe sonhar O melhor num banho de vinho O poema de honro, desperta o vizinho Cantar, nós falamos o rosto, um poema alvoroço Que amanhã é a cidade, dançar um balanço na praça Cantar, o meu rito já não basta Esparra a luz, anelas, o menino se cura Coeta, os babás, vença os seus tracos Abra os teatros, é hora de começar A letra, desperta, ainda cabe sonhar 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 A letra, desperta, ainda cabe sonhar